Mas eu falo coisa de ouro. Não, mas olha, não tô falando um erro, tô falando. Quem acaba falando demais, falando muito, acaba falando demais. Peraí rapidinho, nós temos uma pendência aqui pra resolver. Só um segundo, tá? Matar a galinha dos ovos de ouro. Ah, sim, sim, sim. Não mate a galinha dos ovos de ouro, né? Ou seja, matar a galinha dos ovos de ouro. É um ditado. É um ditado. Também tem isso no Brasil. Significa a pessoa que tem algo produtivo, que não sabe levar esse algo e acaba afundando o negócio. Você não conseguiu ainda a tecnologia pra estocar vento. Ou seja, matou a galinha dos ovos de ouro. Aquilo que produzia, ela deixou morrer. O caso da galinha dos ovos de ouro é comer a galinha dos ovos de ouro. O que é isso? Não é matar, lá é de comer. Quem lembra? Não só mata, não. Aqui é matar, né? E te aprenderam na boa nação o negócio por uma panteria. Ah, esse eu vou ter que falar aqui. Tá na mesma página. Esse eu vou ter que falar. É você que é contra ficar na mesma página de história. Matrimônio... Epa! É nóis. Imortarra del cielo barra. Matrimônio imortarra del cielo barra. Traduzindo. Se você está solteiro, continue solteiro. Se tu tá casado... Continuo em casado, eu sou um homem porfino. Ou, não esqueça que esse dito é panameia. O significado é... Em referência a algo que está predestinado. Em referência a algo que está predestinado. Puts, Guilherme, onde tá a imortalidade ou mortalidade aí? Matrimônio imortarra del cielo barra. Ou seja, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu, do céu. Ah, sim. Agora, o que é mortal? Não sei. Vamos pro próximo. L que muito abra, muito dierra. Qual seja? Dierra. Dierra. É com dois R's. Acabou? Sim. Ou seja, quem muito... Esse ditado eu uso todos os dias. Marido, quem muito fala, acaba falando besteira. Acaba falando demais. Eu não deixava, eu não deixava. Usa com quem? Acabei de falar com o marido. Você fala pra caramba. Mas eu falo coisas... Não, mas olha, não tô falando um erro. Tô falando. Quem acaba falando demais, falando muito, acaba falando demais. Espera rapidinho, nós temos uma pendência aqui pra resolver. Só um segundinho, tá? É, aqui tá assim. Viu? Quem acaba falando demais, acaba falando besteira. Fala demais. Olha lá, ó, diretora. Fala de novo, diretora. É isso aí mesmo. Aí, viu? É isso aí mesmo. Ó, parece ter. Sou idiota. Vamo lá. Olha, é o ste. Ste. Pode falar? Pode falar? Pode, deve, né? Tá no livro, tem que falar. Si. Puedes de verdade? De verdade. Ovos cagados. Ovos cagados? Ovos. Ovos. Um orito, dois oritos. Ah, orvos. É, o evo, três e o corpo de poevo. Ovo, ovo. Ovos. Ai, ovo. Ah, ovos cagados? Não! Ovos cagãos. G1, G-A-O-S. Cagaos. 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 C-A-G-A-O-S. C-A-G-A-O-S. Gaos. Cagaos. Orvos cagaos. Só isso? Só. Olhos cagados. Perdoname, tá? Esta palavra. Olhos cagados? Seria assim, um mau olho pra, pra... Ter expressão muito pouco agradável. Uma expressão que não é muito agradável. Sim. Ou seja, como se fosse um palavrão. Sim. Uma expressão que não é agradável no Brasil chama palavrão. Palavras suces. Perro que ladra não morde. Mil graus. No Brasil é famoso, cão que ladra não morde. Essa parada é isso. Ou seja, quem muito fala, nada faz. É o que mais vocifera... Vocifera. Vocifera. Não vou ver essa palavra. Mas vocifera é o que menos atua e resolve. Ou seja, isso é. Cão que ladra não morde. Tá falando de mal, não faz nada. Vamos lá. Não oferece perigo nenhum. É. Marquei já. E como eu tinha marcado errado, então eu já vou fazer três daqui mesmo. Outra, hein. Perro que come uevo... Uevo... Uevo. Uevo. Perro que come uevo... Uevo. Uevo. Ni aunque le quemem em... Ocicô. H-O-C-I... H-O-C-I-C-O. Ocicô. Desce osso, né? Cachorro que come uevo... Ni... Diretor, o que significa a unk? Ocicô desce osso, né? A unk? A unk. A unk. A unk. A unk. A unk. Enquanto... Le quemem em osso. Enquanto... Desce osso, né? Cachorro que come uevo... Le queima o osso. Se encontra o osso. Tá, tudo bem. Isso aqui foi muito bacana. Mas eu vou falar o que eles querem dizer. É... Los malos hábitos e costumbres em hora são impossibles de eliminar. Ah, eu não compago não. Ou seja, é aquele famoso... É... Se você é... Pau que nasce torto, morre torto. Nunca se tirei. Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. É verdade. Não, isso aí é da música. Isso aí é da música. O ditado é... Pau que nasce torto, morre torto. A mim me gusta mui bailar no... Isso que ela falou... Literatura. Isso que ela falou... Pau que nasce torto, nunca se direita... Menina que requebra a mãe, pega na cabeça. É de uma música brasileira, né? Vocês brasileiros sabem, tá? Segura. É sono, gente. Acabou? Acabou. Vamos lá. Acabou. Não, eu marquei... Eu tenho que falar isso aqui. Eu marquei errado. Ah, tá. Perdona-lo, Senhor. Perdona-lo, eles não sabem o que fazem. As pessoas que perdoam o Senhor, eles não sabem o que fazem. Isso aí é uma palavra que Jesus falou na cruz. É uma sentença. A palavra que Jesus falou na cruz. Pense bem. Senhor, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Se invoca para justificar um agrável recebido. Ou seja, é isso aí. Então, é ser benevolente com aqueles que são... Agressivos com você. Eu não sou muito benevolente, não. Eu já parto pro... Na voadora, minha. Já vai na voadora. Sabe como é que é? Já parto já pro combate, né? Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Lembrando, se você gostou, se inscreve no canal. E espero te ver no próximo vídeo. E tchau. Gente, não pense assim. Cara, a Verona tá drogada. Ai, meus fãs.